Nossa operação faz parte de uma grande operação que vem sendo realizada em todo o estado do Maranhão. Nós temos acompanhado de perto como a redução dos preços dos combustíveis tem sido repassada aos consumidores. Ressaltando que nós tivemos duas reduções. A primeira foi no preço de referência da gasolina e do diesel. E a segunda, que houve agora por último, que foi a redução da alíquota. Então nós estamos notificando os postos sobre os preços que eram praticados no dia 2 de julho, que foi antes da primeira redução, no dia 13 de julho, que foi o dia que foi sancionada a redução da alíquota e dos preços que estarão sendo praticados a partir do dia de hoje, que é quando essas duas reduções já devem ter sido repassadas ao consumidor. Nas nossas visitas aos postos, além da notificação com relação ao preço, nós estamos aproveitando para também fazer o teste de qualidade dos combustíveis e fazer o teste de bico. O teste de bico é saber se a vazão das bombas está dentro daquilo que é regulamentado pela ANP e também a qualidade da gasolina. Nós fizemos agora o teste de qualidade, nesse posto foi aprovado. Estaremos agora visitando os demais postos da cidade. A operação deve se estender ao longo da semana para que a gente possa concluir todos os estabelecimentos. Grande importância, né? O trabalho que está sendo realizado hoje. é algo que tem que acontecer com mais frequência, porque a gente sabemos da realidade que é o nosso Brasil, questões de ter a transparência para o cliente, né? E em visita hoje, o PROCON visitou a gente, fez todas as análises e constatou que está tudo dentro das conformidades.